Uh! Vem, safado. Mais um. Uh! Mais um quarto. Cadê? Não tinha. Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Aqui eu falei o Corpo, trazendo mais um vídeo. E, manos, eu comecei uma série que eu vou pegar as armas e transformar elas em sniper. Vocês curtiram pra caramba essa série. Então, eu tô trazendo mais episódios aqui. E aí, eu quero lembrar vocês do seguinte. O comentário mais curtido da arma mais curtida vai ser a que eu vou usar no próximo vídeo. Então, o vídeo passado eu fiz com a Famas. E aí, o comentário mais curtido foi pra eu usar a Magno. Então, eu fiz uma classe aqui. Vou mostrar pra vocês. Olha esse monstro. Olha esse bicho, cara. Tô usando o Long Barrel pra aumentar a distância. O Laser pra mirar mais rápido. Essa mirona aqui. Gatilho pra Mental Fire Rate. O Grip pra mirar mais rápido. Esse Grip aqui do meio. Botei aqui uma platina. Que eu acho que fica linda. Não vou usar Damascus hoje, não. Vai ser só platina mesmo. Então, é isso aí. Bora jogar um Hardcore, porque lá a gente mata com um tiro. E só vamos. Ô, louco, galera. Entramos numa partida de andamento aqui. Eu vou terminar essa partida, porque não tá fácil de achar a sala, não, velho. Mas vamos dar uma olhadinha aqui como que ficou o bichão. Nossa senhora, você é louco, cara. Olha isso. Mano, virou um monstro isso aqui, né? Virou um monstro. Rapaz. Mas o esquema aqui é o seguinte. É da Quick. É da Quick. O lance é Quick Scope, mano. Senão não tem graça. Mas bora ver se a gente acha uns malucos aqui. E é isso aí, galeras. Cara, eu preciso muito que vocês comentem a próxima arma, viu? Comentem pra mim a próxima arma. Porque... Vocês que mandam nessa série aqui, galera. Mas, cara... Eu tô gostando, viu? Ai! Sai pra lá com esse negócio, mano. Dá licença. Eu tô barra zero ainda. Queria pegar um clipezinho de leve pra ver se dá certo. Não, mentira. Nossa, velho. Ficou linda demais. Eu tô impressionado com isso aqui. Olha isso, cara. Ai, meu Deus. Os caras tão camperando ali em cima, velho. Tá foda, viu? O maluco não sai dali, não. Botou até uma torretinha. Boa, galera. Ou, vou falar um trem pra vocês. Eu tô desacostumado desses mapas aqui. Mano... Tem muito camper, cara. Muito, muito camper. Isso é louco. Mais um, mais um, mais um, mais um. Não tinha. Cara, não acostumei ainda com a mira dessa... Dessa pistolinha. Ela mira rápido, mas não é tão rápido assim, sabe? É estranho. O feeling dela é diferente. Venha, safado. Cadê seu amiguinho? Tem, não? Tem amigo, não? Gente do céu. Que sala parada. Eu tô acostumado a jogar shoot house. Eu venho pra essas salas assim, eu fico perdido. Porque os caras não andam, não. Os caras não se move, velho. Como é que faz? Vem, safado. Toma. Ó, vai ter um cotoco aqui do meu lado. Cadê? Cadê? Mano. Mano. Alguém me explica. Qual que é a graça de jogar parado, mano? Me explica. Qual? Qual que é a graça, velho? Eu não entendo. Não consigo entender esses caras, não. Nossa, ó. Dá pra ter levado os dois ali. Se eu não tivesse vacilado. Nossa, mano. Ô, gostei demais dessa pistolinha, velho. Ela é muito da hora. Eu quero tentar pegar um clipezinho assim, levemente decente. Um quadzinho, tava bom. O foda é que os caras não andam, não, velho. Ó, levei dois. Cadê o resto? Não tem. Ah, safado. Não, não, não. Toma. 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 Ih, errei. É, galera. Essa partida não deu, não, viu? Os caras não andam. Bora jogar mais uma aqui e ver se sai um negócio da hora. Essa aqui eu vou jogar como? Na cautela. Uh! Bem, safado. Uh! Bem, safado. Hum, se spawnasse um cara ali ia ser gostosinho demais, velho. Ai, 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 ó. Gente, eu vou falar um negócio pra vocês, viu? Eu não sei se é porque é hardcore, mas, cara, que jogo parado, mano. Ninguém anda. Ninguém anda pelo mapa, não. Todo mundo parado esperando os caras aparecerem, saca? Oh, pelo amor de Deus, mano. Uh! Bem, safado. Mais um. Uh! Mais um quarto. Cadê? Não tinha. Não tinha. Que bosta. Vai ter uns cotocos aqui, ó. Venha, safado. Dá-le quick. Ó, já vi um cotoco ali. Tinha mais um cotoco, cara. Olha só um cara ali. Ih! Toma, safado. Mano, olha onde esse cara tava, velho. Pelo amor de Deus. Toma. Ó os caras na B, mano. Não vai. Foi mal. Venha. O quê? Toma, safado. Tem mais cara lá em cima, ó. Vamos ver se dá. Venha. Uh! Balinha, 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 balinha. Ai, toma, safado. Gente do céu. Errei o cara ali. Tá de boa. Vou te matar. Não vou, não. Toma. Safado. Vai ter um cara aqui, ó. O cara sumiu mesmo. Opa. Opa. Para de pular, né, BL3, não. Para de ficar agachado aqui, ó. Cagão. Por favor, não me mate. Isso, obrigado. Ai, carai. Isso, muito obrigado. Aqui é só no quick nervoso mesmo. Uhul! Tem um cara aqui, ó. Para de andar agachado! Meu Deus! Ó os caras agachados, mano. Meu Deus do céu. Ó o cagão. Para com isso! Não, me estuna, não. Era frag, ó. Vou esperar o cara sair, não vou, não. Vem. Vem. Agachado. Mano. É, galera. 24 kills. O maior número de kills da partida. É isso aí. Eu curti essa partida. Podia ter sido melhor se as pessoas andassem pelo mapa. Mas não foi terrível, não. Cara, comentem para mim a próxima arma que vocês querem ver. E é isso aí. Eu espero que vocês estejam gostando dessa série. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui.